Bom dia, eu já falei num vídeo anterior sobre os nossos ancestrais, mas alguns clientes não entendem, você é psicoterapeuta ou você é terapeuta? Eu sou terapeuta sistêmica, tudo o que envolve um sistema, como o nosso sistema familiar, que é um clã. Então vamos entender que o psicólogo vai trabalhar com o cliente toda a construção da sua estrutura emocional com base na formação dele, que tem várias linhas. A constelação familiar é uma abordagem terapêutica que procura olhar as dinâmicas ocultas no seu sistema familiar, que estão impedindo o seu movimento na vida. E a terapia sistêmica é um aperfeiçoamento da constelação com técnicas e recursos para descongelar todos os traumas primários nessa estrutura emocional e reconectar você novamente à sua essência, ganhando potência, autonomia e individualidade. A epigenética, que é a ciência que estuda esse transgeracional, comprova que nós herdamos esses conteúdos traumáticos até sete gerações antes da nossa. E a gente absorve isso dentro do útero quando a nossa mãe está grávida. Então o nosso corpo, a nossa memória corporal, nosso cérebro, nosso sistema nervoso tem gravado esses conteúdos. Então quando nós fazemos uma constelação familiar, quando nós fazemos a terapia sistêmica através dos movimentos da constelação, obviamente com recursos, porque eu me especializei nisso, a gente consegue acessar esses conteúdos primários herdados transgeracionalmente, que não é o trabalho do psicólogo. Se olharmos nós, brasileiros, nós somos um país de pessoas imigrantes, famílias que fugiram da guerra, famílias que largaram tudo na Europa e chegaram aqui de mãos vazias, um lugar desconhecido, passaram fome, outros morreram e perderam pessoas queridas no navio. Chegaram aqui, teve a miscigenação com os índios, os portugueses, italianos, os escravos, e muitas raízes nossas vêm dali. Então quais são os traumas que ocorreram ali? Pessoas que foram excluídas pela raça, pela cor, pela religião. Então quando a gente constela e quando a gente faz a terapia sistêmica através desses movimentos da constelação, com recursos, com técnicas, nós vamos aos poucos liberando o cliente em todas as áreas da vida dele. Porque inconscientemente ele tem esses traumas gravados e muitas vezes deixa a vida do cliente disfuncional.